O gás natural é mais seguro, econômico e prático, já que não há necessidade de se trocar o botijão. O fornecimento é contínuo por meio de redes subterrâneas, que já somam 9 quilômetros de extensão pela cidade, com mais de 4 milhões e meio de reais investidos. Essas e outras vantagens já estão disponíveis para algumas regiões. Nosso principal foco até agora era o atendimento dos hotéis, principalmente da região central da cidade, e a gente conseguiu atender praticamente 100% desses hotéis que estavam previstos. A gente tem um posto de GNV já contratado e com tendência a entrar em operação nos próximos meses, só questões de instalação dos equipamentos e residências também a gente já está atendendo aqui em postos de caldas. E o plano, segundo a Gasmig, é expandir o atendimento nos próximos anos. Agora a gente pretende avançar um pouco mais em direção aos bairros, em especial ao bairro Kisana, que é onde tem uma concentração maior de prédios, que é o foco da Gasmig agora em entrar no atendimento residencial. Todos os hotéis de postos de caldas já contam com o serviço de gás canalizado. E o presidente do sindicato dos hotéis aprova a mudança. É uma energia limpa, tranquila, que está inteiramente à disposição, 24 horas. Mas acredito que quando no outro plano de expansão, com certeza vai ser bom para todo mundo. Além da facilidade, outra vantagem apresentada pelo gás encanado é a economia. A impressão não se tem contas, mas se tem exatamente os números da própria Gasmig, e alguns hotéis já sentiram que realmente tinha uma diferença. E com todos esses benefícios, a população fica na expectativa de poder contar com o serviço. Todos nós gostaríamos, né? Porque pelo menos não precisa a pessoa ficar procurando um caminhão de gás. Mas em conta e a facilidade também, né? Você ter o gás encanado na sua casa é que você não precisa ficar todo mês comprando esses botijões de gás, né? Obrigado. 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 Obrigado.